Glambox de Mairoar, dessa vez a Glambox atrasou e atrasou bonito, bonito, mas mesmo assim chegou tudo certinho e hoje eu vim falar da edição da Fashion and Hell da Glambox, olha essa caixa que linda gente Bom, vamos começar do começo então com o batom que eu tô usando, que é o batom da Ricoche esse aqui é o Sweet, gosto muito dos batons da Ricoche, eu tenho alguns e ainda bem que não veio cor repetida essa aqui é uma cor linda, linda, linda que eu fiquei realmente apaixonada, é o que eu tô usando hoje e eu fiquei muito feliz que não veio uma cor repetida do que eu tenho porque eu tava louca por mais batons da Ricoche eu sempre acho que tem um S depois do I e não tem, é a Ricoche e eu sei que teve outras cores de batom vermelho, se eu não me engano, eu recebi a Sweet que é muito linda e é um nude maravilhoso, é meio alaranjado, eu fiquei realmente apaixonada por esse batom também veio um óleo de rosa mosqueta 30ml da Herbarium, Herbarium, acho, não sei é esse, é um óleo hidratante que eu não senti cheiro de nada pra falar a verdade e eu vou testar e falar mais pra vocês depois veio um produtinho que eu fiquei muito feliz de receber, que eu não conhecia, que é novidade, eu acho eu acho que é novidade, que é um BB Blur da La Roche-Posay o que que é um BB Blur? sabe BB Cream? então, sabe Blur? então, eles juntaram um BB Cream com o efeito do Blur então, o que eu achei muito legal, de verdade infelizmente só tem uma cor, eu acho que só tem uma cor, é o cor universal e isso dificulta bastante e no princípio eu achei que ia ficar escuro pra mim, mas ele se adaptou no tom de pele mas eu acho que pras mais negras não vão conseguir, não vai conseguir adaptar mas o fato é, eu fiquei muito contente com esse produto porque ele não chega a ser uma base e nem o BB Cream, porque tem BB Creams que tem a potência maior que realmente parece uma base consegue deixar a pele matificada tem aquele efeito Blur ele esconde as foguinhas, esconde linha de expressão, esconde tudo e ele dá uma uniformizada na sua pele ele não vai deixar a sua pele parecendo que está com maquiagem ele só vai uniformizar e apagar algumas manchinhas alguma coisa mais discreta ele só vai dar uma amenizada na sua pele e eu realmente gostei muito então, acho que pro dia a dia, quem não gosta de uma maquiagem mais pesada vai gostar muito desse aqui eu não sei se sou indicado pra pele seca eu acho que pra pele seca vai dar uma craquelada mas pra quem tem pele mega oleosa que nem eu ou até mista, consegue usar esse produto sem ficar com a pele repuxando eu tenho pele mega oleosa e eu ainda assim eu consegui passar umas 4 horas com ele sem emitir oleosidade depois eu só venho com um pózinho translúcido pra manter no lugar e ele super funcionou também veio esses lenços de banhos completos o que eu achei muito interessante esse aqui é da Fee Clear é uma toalha amedecida tem 8 toalhas nessa embalagem aqui ele pode ser aquecido no micro-ondas então no frio você pode aquecer no micro-ondas ele consiste em você tomar banho com ele não, mentira, não é você, não, pelo amor de Deus não fiquem sem tomar banho por causa disso, tá, isso aqui é só pra dar uma amenizada ainda mais aqui em Santos, nesse calor dos infernos sabe, então, se você tiver isso no carro ou na sua bolsa ou até mesmo na sua, se você trabalha em casa e você, tipo, acabou de sair do banho e daqui a uma hora você já está pingando que nem um porco porque isso acontece aqui em Santos você só passa nas áreas específicas que estão falando aqui que ele já dá uma refrescada e já dá uma suavizada e parece que você tomou um banho novo de refrescância e tal então eu vou testar e conto mais pra vocês porque eu realmente achei muito interessante também veio um condicionador a seco da Batiste eu já fiz vídeo aqui mostrando como utilizar o condicionador a seco eu vou deixar aqui no card e no box de descrição eu já fiz esse vídeo aqui eu ensino a usar shampoo a seco e condicionador a seco inclusive é esse mesmo que eu estava usando e eu gosto muito desse condicionador a seco eu gosto muito do produto da Batiste eu acho que vale a pena se bem que agora eles estão encarecendo cada vez mais mas eu acho que vale a pena porque ainda continua sendo os melhores assim, que eu já testei de custo-benefício e de aplicação e de durabilidade ainda continua sendo um dos favoritos da Batiste e mais fácil de encontrar então dá uma olhadinha no vídeo se você quiser saber mais como que utiliza o condicionador a seco dei uma mostrinha grátis de hastes removedoras de maquiagem haste removedora a gente fala cotonete cotonete é uma marca, eu sei então, mas só pra vocês hastes flexíveis então o que consiste? dentro da haste ela tem um produtinho de limpeza um demaquilante você quebra a pontinha dela e ela vai liberar esse demaquilante pro algodãozinho da haste flexível e você pode remover a maquiagem com ela eu gosto de usar isso aqui quando eu já tirei toda a maquiagem do olho já fiz tudo e ainda sobra aquele restinho de lápis preto ou aquele restinho de delineador ou até mesmo uma sombra mais escura então eu gosto de vir com essas hastes flexíveis e passar que ela tira tudo e é muito, muito legal eu gosto de levar em viagem essas aqui também também veio um esmalte esse aqui é da Beauty Color da coleção Mundo da Lua essas aqui são as fases da lua é um azul lindo, incrível isso aqui é a cara do inverno, de verdade é muito bonito mesmo ele é meio jeans assim ele é muito boa realmente eu adorei essa cor eu não sei se vieram outras cores para as outras meninas provavelmente deve ter vindo umas outras cores mas eu fiquei muito feliz que eu recebi essa azul eu adoro azul então eu fiquei bem feliz eu vou testar quando eu usar eu vou mostrar lá no meu Instagram e no Facebook o link dos dois vão estar aqui embaixo também, ok? e a última coisa que veio para mim foi o Probentol Derma eu já recebi um Probentol líquido e esse aqui é spray ele é um spray de cabelo que dá uma hidrataçãozinha o Bepantol também tem um spray líquido já veio para algumas meninas na Glambox também o Bepantol Derma líquido e o Bepantol Derma em spray e eu recebi o Probentol também que eu gostei bastante do líquido mesmo, sabe? sem o pumpzinho de spray e dessa marca eu gostei bastante é bem parecido com o Bepantol e ele é mais barato então eu gostei bastante eu vou testar o spray e conto mais para vocês e é isso esses foram os produtos que vieram na Glambox desse mês eu espero que vocês tenham gostado eu estou super ansiosa para a Glambox do mês que vem, quer dizer desse mês que é de junho que vai ser em parceria com a Berry Minerals gente, a Berry Minerals eu estou muito ansiosa para essa edição eu acho que a expectativa está aqui então eu vou ser exigente com essa caixinha desse mês quando elas falaram que vai ser com a Berry Minerals eu falei, não tem como não criar expectativa então eu estou esperando uma coisa muito maravilhosa assinem o canal e ativem as notificações para não perder essa caixa de mês de junho que vai ser com a parceria com a Berry Minerals que eu estou muito ansiosa então se inscreve aqui para não perder, ok? deixa aqui nos comentários se você já recebeu a sua caixinha que eles atrasaram realmente esse e-mail e é isso obrigada por ter assistido um beijo tchau 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 Tchau